Afirma-se nos meios políticos que a eleição deste ano é uma questão de vida ou morte para o ex-governador Wellington Dias e sua mulher, a deputada federal Rejane Dias, ambos do PT Os dois são alvo de investigações delicadas de desvios de recursos públicos na Polícia Federal Ela, na Operação Topic, que presume terem sido desviados cerca de 280 milhões de reais em recursos do transporte escolar na Secretaria de Educação Ele por conta da desastrosa aquisição de respiradores no Consórcio Nordeste um negócio de 48,7 milhões de reais Somente o Piauí pagou 4,3 milhões na gestão do ex-governador Segundo a interpretação de petistas coroados, agora sem mandato, ele corre o risco real de ser preso por conta dos muitos escândalos que marcaram sua passagem pelo Palácio de Karnak Mas, principalmente, por causa dos respiradores que, durante a pandemia, nunca foram entregues ao sistema de saúde Existe também a Operação Covidão, que apura possíveis desvios de aproximadamente 76 milhões em recursos emergenciais em combate ao Covid-19 Diante da situação, o ex-governador repensa sua estratégia política para 2022 Inclusive, sua candidatura ao Senado está ameaçada E, com isso, ele pode concorrer a deputado federal, conforme já havia noticiado Os próximos dias serão determinantes para Wellington e Regiane Dias Especialmente para ele, que leva em conta os exemplos de Beto Richa do Paraná e Marconi Perillo de Goiás que, ao deixarem seus respectivos governos, enfrentaram sérios problemas com a polícia e foram abandonados pela política de forma melancólica E hereincidente mungkin, não sei o que é